A Europa Central está a ser atingida por dias de chuva torrencial e a fatura é pesada. No norte da Itália, 14 rios galgaram as margens, inundando comunidades e perturbando a circulação tanto rodoviária como ferroviária. Nove pessoas morreram e outras estão desaparecidas. Segundo os meios de comunicação social italianos, na região de Emília-Romanha, em apenas 36 horas, caiu o equivalente a seis meses de chuva. Os serviços de emergência têm estado em força a resgatar pessoas das casas, habitantes que tinham ficado presos pela subida das águas. O helicóptero foi gerado toda a noite, para ir a socorrer a casa, eles foram portados via com o helicóptero, que eram de ancianos, de bambinos. Entretanto, o grande prémio de Fórmula 1 de Imla, no próximo fim de semana, foi cancelado. A Itália não é o único país atingido. A Sérvia, a Croácia e a Eslovénia também tiveram chuvas torrenciais. Os danos provocados em casas, terrenos agrícolas e veículos espalharam-se por todo o lado, levando as pessoas a pedir ajuda aos governos para que disponibilizem fundos para ajudar as vítimas das cheias. A Ucrânia vai continuar a poder exportar cereais através do Mar Negro por mais dois meses. A Rússia aceitou prolongar o acordo que, desde o verão passado, permite a Kiev escoar via marítima os cereais retidos no país por causa da guerra. A prorrogação de dois meses foi negociada pelas Nações Unidas e pela Turquia. O consenso chega um dia antes de a Rússia abandonar o acordo. Moscou exigiu novas garantias após ter acusado a comunidade internacional de estar a dificultar a exportação de alimentos e fertilizantes russos. Perante o cenário por agora dissipado do agravamento de uma crise alimentar, as Nações Unidas felicitaram a prorrogação do pacto. Estes acusados importam para a segurança de alimentos globais. Os produtos ucranianos e russos alimentam o mundo. Segundo a Iniciativa do Black Sea, mais de 10 milhões de tonos de comida foram exportados. As suprimentos de alimentos vitales estão alcançando algumas das pessoas mais vulneráveis pessoas e lugares, incluindo 30 mil tonos de moito que deixaram a Ucrânia em um barco do WFP, para alimentar as pessoas hungry no Sudão. A Rússia adverte, no entanto, para problemas técnicos do acordo que ainda precisam de ser resolvidos. Ainda assim, chegou ao entendimento. Eventuais concessões feitas a Moscouvo não foram mencionadas. Os líderes dos 46 países-membros do Conselho da Europa decidiram criar um registro dos danos causados pela agressão da Rússia na Ucrânia. Este primeiro passo para criar um mecanismo internacional de compensação foi decidido na Cimeira do Conselho da Europa, que decorreu entre terça e quarta-feira na capital islandesa, Reykjavik. Houve consenso sobre a necessidade do regime de Moscouvo pagar compensações às vítimas e ajudar a reconstruir a nação após o fim do conflito. Este gipfel de Reykjavik mostra evidentemente que Putin, com o seu calculo, é falado. Ele queria a Europa se espalhar e o contrário. Eles estão em Europa mais fortes do que já antes. Essa é a nossa comunidade de Reykjavik. O escritório terá sede em Haia, nos Países Bastos, e poderá vir a incluir uma comissão de imunização e um fundo de compensação. Ainda não foram definidos os meios que poderiam ser usados para pagar os danos causados à Ucrânia, nem como levar os alegados criminosos perante a justiça. O primeiro-ministro da Ucrânia apresentou sugestões. A secretária-geral do Conselho da Europa, Maria Buritsch, disse que esta organização, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, vai apoiar o esforço internacional para criar um tribunal especial para julgar o crime de agressão que se materializou na invasão da Ucrânia. Não sendo membros, os Estados Unidos, o Japão e o Canadá também se juntaram aos esforços e participam no Conselho da Europa como observadores. A migração tem sido um dos temas em destaque na campanha eleitoral grega. A posição do governo é bem conhecida e ilustrada pela construção de um muro na fronteira terrestre com a Turquia. Afirmam não querer uma repetição dos acontecimentos de março de 2020, quando milhares de migrantes tentaram forçar a entrada no país. Atenas e Enkara acusaram-se mutuamente de exploração e tratamento desumano. Três anos depois, as autoridades gregas dizem ter resolvido o problema com o muro. O Frags do Euro, após a metanaestatividade da crise do 2020, tem prestado a média na região. Não tem perdido a citação de ninguém. Antes de citação de Frags, na citação de Frags, nas citações que estão perto do Potamão Euro, muitas vezes, se tornaram-se de mecanismos, fizeram-se doleu-feira, descobertas, etc. Aqueles fenômenos têm exalificado pluramente. O Centro de Acolhimento de Filación em 2013 é o mais antigo no país. Tem capacidade para acolher 330 pessoas e normalmente está cheio. Atualmente, apenas alberga 121 pessoas, um reflexo da diminuição do fluxo migratório na região. Ainda assim, há quem arrisca perigosa viagem em busca de uma vida melhor na Europa. Apesar da redução do fluxo migratório, o governo grego apostou na ampliação do Centro de Acolhimento por considerar que o atual número de camas não era suficiente. No entanto, a migração não é o único problema da região. A população está envelhecida e os jovens partem para a capital ou para o estrangeiro. A maioria das fábricas fechou ou mudou-se para a vizinha bulgária em busca de mão de obra mais barata. Para os locais, não faz sentido gastar milhões no combate à migração ilegal. O projeto, financiado pelo Estado, prevê a construção de mais 35 km de muro nos próximos dois meses. O projeto, financiado pelo Estado, A seca e as altas temperaturas desta primavera em Espanha fizeram soar os alarmes em Madrid. Nas florestas em redor da capital espanhola, brigadas de bombeiros trabalham já para prevenir os incêndios florestais. As condições meteorológicas obrigaram a que a campanha de combate aos incêndios começasse mais cedo. As equipas de bombeiros foram reforçadas e os trabalhos de limpeza prosseguem a pé e com maquinaria pesada para que, caso necessário, possam entrar logo em ação. Os trabalhadores continuam fazendo trabalhos preventivos e, ademais, já colocamos a bomba forestal pesada, que é a que levam a extinção de incêndios florestais durante todo o verano, em que já estão em modo de extinção. Apesar de ainda estarmos na primavera, Espanha, à semelhança de Portugal, tem registrado um tempo típico de verão. Temperaturas acima dos 30 graus, umidade abaixo dos 30% e ventos superiores a 30 km por hora criam as condições para o chamado Triângulo do Fogo. Agora mesmo já se estão dando incêndios que estão fora da capacidade de extinção. Não podemos trabalhar contra chamas de 50 metros. Só este ano já arderam em Espanha mais de 58 mil hectares. No terreno, o combate aos incêndios florestais é assistido a partir do ar por helicópteros. Com o aquecimento global e o fenómeno meteorológico El Ninho, são esperados novos máximos temperaturas para os próximos cinco anos. Mas o combate aos incêndios florestais, alerta as autoridades, implica também uma mudança de mentalidade da população. Nadie é consciente de que com o nosso próprio comportamento nos estamos arriesgando. Nós temos que adaptar todos ao que a natureza nos está apresentando. Na base aérea, a sirene toca. Desta vez, o alerta é real. Pela frente, os bombeiros têm ainda uma longa época de incêndios. Manchester City goleou o Real Madrid por 4-0 e carimbou o apuramento da equipa treinada por Pepe Guardiola para a final da Liga dos Campeões. Em Manchester City, o português Bernardo Silva esteve arrasador e marcou dois gols do City sobre os merengues. Aos 23 e 37 minutos, Eder Militão na própria Belize aos 76 e Alvarez, já depois dos 90, completaram a goleada do conjunto inglês. Hemos perdido um partido onde um rival ha jogado melhor que nós. A atitude, como pode pensar que a atitude não ha sido boa em uma semifinal de Champions. A motivação, a ilusão era top. Hão jogado melhor que nós. Temos que aceitá-lo também. Esta derrota é só um passo para tentar ser melhor no ano próximo. A final da Champions será a 10 de junho em Istambul. O Manchester City de Pepe Guardiola vai defrontar o Carrasco de Benfica e Futebol Clube do Porto, o Inter de Milão de Simone Inzaghi.